O sol e a praia tornam o meu cabelo seco e difícil de pentear. Garnier cria o creme para pentear ultra suave azeitona mítica com óleo de azeitona. Aplique sobre os comprimentos e as pontas sem passar por água e o meu cabelo fica nutrido, fácil de pentear, sem pesar. Ultra suave. Há 30 anos a cuidar de si e da sua família.